Tem apuração aqui na Jovem Pan e o nosso querido Rodrigo Viga conversou com o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, sobre a possibilidade da criação de um braço da estatal lá na Arábia Saudita. Viga, conta os detalhes dessa conversa pra gente. Tudo bem, Paulo? Bom dia pra você, pro nosso espectador e internauta da Jovem Pan. A rapaziada toda aí da bancada, do sofá, bem à vontade. Nesses últimos dias, nesse final de semana, lá de Dubai, onde acontece a Conferência do Clima, a COP28, surgiram, brotaram notícias que a Petrobras poderia criar novas subsidiárias. Petrobras-Arábia, Petrobras-China, Petrobras-América. E aí, diante dessas notícias, a gente foi procurar o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats. Eu tive uma conversa com ele pelo telefone nas últimas horas, uma longa conversa, que ele tentou esclarecer alguns pontos que estavam ainda meio obscuros, meio nebulosos. O que ele vem fazendo nessas e em outras viagens internacionais? Vem conversando com potenciais investidores. Ali, o Oriente Médio são grandes produtores de petróleo e também de gás. Já esteve na China, onde estão os grandes fornecedores da cadeia de petróleo. E ele quer afirmar parcerias, sociedade. Pra quê? Pra investimentos a serem feitos aqui no Brasil. Então, ele conversou já com representantes do Qatar e da Arábia Saudita, e de empresas desses dois países e criando aí, abrindo portas a possibilidade pra que sejam feitos investimentos aqui para a produção de fertilizante. Fertilizante é um insumo fundamental, essencial para o agronegócio brasileiro. Mas a gente importa em grandes quantidades. Mais de 80% do fertilizante consumido aqui no Brasil vem de outros países. E o diferencial nesse mercado é o gás natural. E esses países, por exemplo, como Rússia e também países do Oriente Médio, a própria Ucrânia, que são grandes produtores de fertilizantes, têm um gás mais barato, até quatro vezes mais barato que o gás nacional. Então, diante dessa possibilidade de uma parceria para investimentos em fertilizantes aqui no Brasil, criou-se essa nomenclatura de Petrobras Arábia. Mas não significa dizer que vai ser efetivamente uma subsidiária ou uma base lá no Oriente Médio. O mesmo vale para a China. Estudos encomendados, assim como estão sendo encomendados para a viabilidade dessas parcerias envolvendo os árabes, já estão em andamento para parcerias com os chineses, que são grandes investidores globais nos mais diversos setores e segmentos. E aí os chineses poderiam entrar tanto aqui no Brasil, especificamente no ramo de fertilizantes, mas também na expansão do refino, reneche e outras plantas, tudo aqui no Brasil e sempre dentro da lógica. Daí essa nomenclatura de Petrobras China, Petrobras Arábia, mas sempre diante da lógica. Petrobras seria a controladora, seria a acionista majoritária dessa SPE, dessa parceria, seria a operadora dos ativos, mas teria esses importantes atores. China, de um lado, no setor de refino, e árabes, no setor de fertilizantes, como parceiros nesses investimentos tão importantes para a indústria nacional. Foi mais ou menos esse o resumo na conversa com o Jean Paul Pratt, viu, meu caro Paulo? Muito bem, Viga, obrigado, meu amigo, pelas suas informações e parabéns mais uma vez pelo teu trabalho e a tua apuração. Olha, gente, o Vitor...